O PSDB marcou para a noite desta terça-feira, dia 31, uma reunião para votar a expulsão de Joyce Halsman do partido, mas não houve a necessidade. A parlamentar, que chegou a ser a deputada mais votada do Brasil nas eleições de 2018, não conseguiu sequer se reeleger no ano passado. Ela mesma se antecipou ao partido e pediu seu desligamento da legenda, na noite mesmo desta terça-feira, minutos antes do encontro entre tucanos. A reunião teria a presença de 71 membros e 58 presidentes zonais para discutir o pedido de expulsão apresentado contra Joyce. A parlamentar tem feito comentários que desrespeita a ética e integridade do partido, agindo com incoerência e imprudência, diz um trecho da nota do PSDB assinada pelo presidente municipal Fernando Alfredo. Ele disse, em entrevista à Folha de São Paulo, nesta terça-feira, que Joyce é incoerente quando critica o partido e deixou claro que também impediria a sua expulsão da legenda. Aspas. É bom lembrar que ela pegou o teto do fundo eleitoral do PSDB de 3 milhões para ter esse vexame de votos. Ela foi vítima da sua própria incoerência, disse Fernando Alfredo. Obrigado. 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 Obrigado.